Música Nico Ferreira compete regularmente nos campeonatos dos Estados Unidos, mas como ele é de Cascavel vai fazer essa etapa aqui, a quarta etapa do Moto 1000 GP, correr em casa né Nico? Qual que é a vantagem de participar de uma corrida correndo em casa, no seu caso aqui em Cascavel? Bom, pra mim é uma grande satisfação né, contar com o apoio da HPN e a DMS que me autorizou a poder vir até aqui, até em casa e na verdade pra mim é uma pista nova né, primeira vez que eu estou entrando aqui, mas com muita vontade e esperar o carisma de todo o pessoal aqui. Você corre nos Estados Unidos, faz um balanço da tua temporada nos Estados Unidos e as principais diferenças no mercado lá americano com o mercado aqui brasileiro? Então, a gente está fazendo com a DMS o AMA Superbike inteiro né, e estamos justos de trás das motos oficiais, com a nossa moto que é satélite né, e na verdade que está sendo um ano bem positivo, estamos pontuando em todas as corridas, é um campeonato muito cerrado com várias fábricas né, e enquanto equipamento lá estamos bem superior comparado com aqui né, nosso material lá é superior, mas mesmo assim estamos com a faca nos dentes aqui pra estar com o pessoal na frente. E a sua segunda participação no Moto 1000 GP, você correu na etapa do Rio de Janeiro 2011, depois de dois anos, o que você pode falar aqui do campeonato brasileiro em termos de organização, de competitividade, de piloto, como é que está na sua visão o campeonato do Moto 1000 GP? Então, pra mim está na mesma linha, uma linha ascendente que não tem fim né, eu acho que é muito positivo, o pessoal não para de crescer, as equipes cada vez estão melhores aqui, e é um campeonato que tem muito futuro, os pilotos né, temos que valorizar tudo que a gente tem em casa, antes de trazer o pessoal de fora, sabendo que aqui somos vários e muitos muito bons né. Então, vamos lá, vamos lá.